O que fazer nas férias? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que fazer nas férias. Eu tenho recebido bastante perguntas lá no meu Instagram, lá no meu direct, sobre o que fazer nas férias. Será que eu estudo? Será que eu descanso? O que será que eu faço? Eu vou compartilhar com vocês, então, o que eu vou fazer durante essas minhas férias e o que eu já fiz durante as minhas férias no meu último ano de cursinho. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Albuquerque, eu sou lá do Instagram Vida Medicina. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, e se você já me conhece, clica em curtir. Não esquece de compartilhar com seus amigos esse vídeo pra me ajudar a divulgar o canal e também esse vídeo. Lá em 2014, quando eu tava no cursinho, eu passei o primeiro semestre estudando, e aí chegaram as férias, e eu também me fiz essa pergunta, o que eu faço nas férias? Será que eu estudo? Será que eu descanso? O que será que eu faço? E quem me conhece bem, sabe que eu prezo muito pelo equilíbrio. Então, eu não acho que é válido só estudar ou só descansar. Se você tem três semanas de férias, duas semanas de férias, eu acho muito válido você tentar dividir metade pra descansar e metade pra estudar. Quem tá no cursinho, ou quem tá prestando prova pra residência de medicina, ou quem tá mesmo durante a faculdade de medicina, ou em qualquer outro curso, eu acho muito válido você tentar dividir o seu tempo entre estudar e descansar. O que que eu tô fazendo atualmente? Bom, eu já passei pela minha primeira semana de férias, foi uma semana muito atribulada, pra falar a verdade, porque minha família veio pra cá, eu fiz muita coisa com eles, eu trabalhei bastante com a minha lojinha, aliás, se você não conhece ainda a minha lojinha, eu vou deixar aqui embaixo o link dela também. A gente vende quadrinhos, canecas, cadernos. Quem conhece sabe que eu sou muito adepta ao equilíbrio, então, o que que eu fiz lá em 2014, quando eu tava no cursinho, o que que eu pretendo fazer agora nessas minhas férias? Dividir meu tempo entre descansar e estudar. Eu acho que não dá nem pra você descansar todos os dias, nem estudar todos os dias. A nossa saúde mental, ela preza pra um descanso. Não só a saúde mental, mas a saúde física também. Então, ela preza pra um descanso. E as férias vêm no momento exato em que a gente não tá aguentando mais estudar, não tá aguentando mais a rotina. É importante a gente usar esse tempo pra descansar o corpo e a mente. E não só isso, é importante também a gente conseguir dividir o nosso tempo pra também colocar em dia temas, assuntos que estão desatualizados, coisas que a gente queria retomar. Eu passei essa primeira semana trabalhando na lojinha, descansando junto com a minha família. Eu quero ainda ter mais uns diazinhos pra descansar e depois retomar os estudos. Não de forma intensa, como se eu estivesse no dia a dia da faculdade, mas de uma forma mais tranquila, consciente de que eu tô estudando com responsabilidade, sabendo que eu quero estudar pra ser uma profissional melhor, e não porque eu tenho obrigação de estudar. Equilibrar o descanso com o estudo, eu acho que é a chave do sucesso. Não existe fórmula secreta, não existe uma resposta ideal pra vocês. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente se autoconhecer e saber o que é melhor pra gente. Será que é melhor ficar duas semanas descansando, uma semana estudando, ou duas semanas estudando, uma descansando? É muito variável de pessoa pra pessoa. O autoconhecimento, ele é a chave pra indicar qual que é o caminho que você deve seguir. Muzão, já que você tá falando de férias, como é que foram suas férias em 2014, quando você ainda tava no cursinho? Então, eu não lembro mais direito. Lembro, assim, que eu descansei uma parte, eu não viajei, eu fiquei estudando uma parte das férias. Mas teve uma semana que eu estudei toda a apostila que eu tinha do Enem. Lá no cursinho que eu fiz, no Objetivo, a gente recebia uma apostila com questões do Enem. E eu lembro que eu fiquei fazendo essa apostila. E fiquei também refazendo provas. Não lembro, com certeza, quanto tempo que eu dividi pra cada coisa. Mas foi, tipo, uma semana descansando e uma semana estudando. Você ter ido no Centro Cultural refazer prova também, não foi? Também, também. Fazer prova no Centro Cultural foi uma das coisas que eu mais fiz, né, no meu ano de cursinho. E na faculdade? Eu lembro que você fez estágio nas férias, ou foi férias de fim de ano? Foi férias de fim de ano. Mas é férias? Ah, sim, mas não foi férias no meio do ano. Porque a gente viajou ano passado. No outro ano eu estava de licença já, foi o ano que eu fiz a cirurgia. E no primeiro ano eu acho que eu também, tipo, fui pra São Paulo só. Na verdade, no final do ano passado eu fiz um estágio de uma semana na cirurgia e um estágio de uma semana na clínica. Cirurgia ou na clínica? Ai, no estágio foi mais na cirurgia, que o estágio da cirurgia foi muito mais legal que o da clínica. Você sente essa vontade de ir pro hospital o tempo todo, assim, tipo, querer fazer coisas no hospital ou não? Você acha que as férias tendem a diminuir? Ah, eu acho que tem que dividir. Equilibrar o tempo. Então, assim, eu sinto necessidade de descansar. Tanto que eu até falei pra vocês esses dias, assim, tipo, meu, ai, como é bom não pensar em nada relacionado à medicina. Como é bom não pensar em nada relacionado à faculdade. Então, assim, eu tô tranquila esses dias descansando. E eu sei que, tipo, daqui a uns dias eu quero voltar a estudar. Porque eu sinto essa necessidade também. Então, assim, o equilíbrio é a chave de sucesso. Não tem jeito. Ah, eu até pensei em ir lá no plantão do trauma. Que trauma é legal, né? Mas, por enquanto, eu vou descansar mais um pouquinho. De qualquer forma, eu acho que o principal disso tudo é você conseguir equilibrar o que você precisa. O que você precisa descansar e o que você precisa colocar em dia e colocar em prática pra estudar ou pra alcançar aquele objetivo que você tanto deseja. Nessas minhas férias, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo, então, trabalhar na lojinha. Eu pretendo passar um tempo com a minha família. Eu pretendo viajar pelo menos um final de semana, que seja passar um final de semana lá em São Paulo. Ver os meus amigos. Mas eu também pretendo estudar neuro, estudar cardio, estudar obstetrícia durante essas férias. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também todas as minhas redes sociais. Lá eu vou mostrando pra vocês os meus momentos de descanso e também os meus momentos de estudos. Porque eu acho que esse é o melhor caminho pra mim prosseguir como uma boa profissional de medicina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Todas as minhas redes sociais estão linkadas aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!